E aí, galera, como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim contar uma história verídica que aconteceu realmente comigo, gente. Eu queria pedir pra vocês deixar o like, se inscrever, mas se vocês quiserem, tá bom, gente? Então, eu vou começar logo que eu não vou ficar enrolando. Tudo começou na escola. Professora pediu pra gente fazer um trabalho. Um trabalho que se baseava na gente gravar um vídeo, da gente fazendo uma receita, assim. E eu tinha umas amigas que eram grupos de quatro. Era Mirelle, Nívia, Vitória e eu. A gente falou, por que não fazer esse trabalho nós quatro juntas? Vamos fazer um bolo, um bolo e vamos gravar. Vai ser na casa da Nívia. Tudo bem. Passaram os dias e chegou o dia da gente ir lá na casa da Nívia pra gente fazer o bolo e gravar. Tudo bem. Nesse mesmo dia eu resolvi ir comprar uma sapatilha que eu tava precisando. Chegada lá na lojinha lá, que eu fui comprar, a mulher falou assim, olha, essa sapatilha tá custando 25 reais, mas como é pra você eu vou fazer por 20. Tudo bem, fui, comprei a sapatilha e ela ainda falou que a sapatilha era de ótima qualidade. Tá, tudo bem. Cheguei em casa, deixei a sapatilha lá no canto. Passaram-se algumas horinhas, não muitas, minha amiga Mirelle, ela chegou pra gente passar lá na casa da Vitória e a gente passar lá na casa da Vitória pra gente ir lá pra casa da Nívia, que seria o lugar onde a gente ia gravar pra poder fazer o bolo e levar pra escola no outro dia. Tá, tudo bem. Eu e a minha amiga Mirelle, a gente pegou e foi lá na casa da Vitória e só que a gente não encontrou ela. Eu não sei pra onde que ela tinha ido. É, eu não sei. Peraí, gente, eu só vou pedir pro meu irmãozinho fazer silêncio que ele tá fazendo barulho. Peraí. Gente, a câmera mudou um pouquinho assim de lugar, mas eu acho que tá quase igual do jeito que tava antes. Tá, tudo bem. Voltando ao assunto, eu tinha falado que eu e minha amiga Mirelle não tínhamos encontrado a Vitória. Eu não sabia pra onde ela tinha ido, eu não tô mais nem lembrando pra onde ela tinha ido, tá? Tá, tudo bem. A gente desceu, foi no mercado, comprou alguns ingredientes pra fazer o bolo. Aí a gente desceu lá na minha casa. Minha mãe tava lá, lavando a área, limpando a área assim, não tem? Jogou uma água lá. Tá, tá. É, ai, lá vem o caminhão. Lá se vem o caminhão, na hora que eu estou gravando. Gente, o negócio foi o seguinte. É, eu parei com a parte... Ah, sim, eu e minha amiga... Eu e minha amiga Mirelle, a gente tá, pegou, desceu lá na minha casa. Minha mãe tava lavando lá o chão, tá? É, lembra daquela sapatilha nova que eu falei que tinha acabado de comprar no mesmo dia? Tudo bem. Eu resolvi calçar aquela sapatilha. Por que não, né? Por que não ir lá na casa da Nívia calçado com a sapatilha nova que eu tinha acabado de comprar. É, tudo bem. Calcei a sapatilha e eu e minha amiga Mirelle, a gente foi, né? Procurar a casa da Nívia, que ficava perto, assim... É, ficava numa estrada de chama, assim, que dava rumo, assim, pros matos, essas coisas. Porque ficava perto do mato, entendeu? É, pegava uma estrada de chão e ficava, assim, perto de mato, assim, mesmo, entendeu? É, ficava afastada, assim, um pouquinho do bairro. Não era dentro do bairro. Não era perto do bairro. Eu vou dar água... Eu vou dar água pro meu irmão que ele tá pedindo, tá bom, gente? É, já dei água pro meu irmão? Então, gente... É, eu e a Mirelle, a gente não tava conseguindo encontrar a casa da Nívia. E no rumo que a gente tava indo, era na frente da minha casa, tava fazendo um bairro novo. Ou seja, bairro novo, estrada, é... Precisa pra construir estrada, precisava de reta de escavadeira, é... Tratou essas coisas aí, entendeu, gente? E a gente encontrou, no meio do caminho, é... Como eu posso dizer, é... Um cara cagando... É... É... Ele tava cagando... E ele saiu de dentro dos matos. E... E eu e a Mirelle... Ai, gente... Ai, desculpa, gente... Ai, depois... Depois eu fico me perguntando, assim, tipo... Por que que eu não gravo vídeo? Por isso, ó o barulho! O cara tava cagando... E... Ele saiu de dentro do mato. A gente pediu informação, né? Pra esse cara. Ai, ele falou... Ai, não sei o que lá, blá blá blá... Algumas coisas lá, que eu nem me lembro mais. Tá, tudo bem. Tá. Ai, eu e minha amiga Mirelle, a gente pegou... E seguimos. É... Tudo que era pra dar errado nesse dia, gente... É... Deu errado, ou talvez pior do que o errado. Deu muito ruim. Por quê? Lembra daquela sapatilha que eu comprei? Que... É... A mulher disse que era de ótima qualidade. Ela... É... Rasgou no meio do caminho. E não foi aquele rasgadinho... Ai, abriu um buraquinho. Ela se dividiu ao meio. Ao meio. Tipo, passou de uma pra duas. Entendeu? É porque ela era de ótima qualidade. Imagina se não fosse, né, gente? Sei lá, ia ter virado fumaça, evaporado. Porque que eu me lembro, a sapatilha repartiu. Eu tive que ir descalça. É... Só a chiminha que era estrada de chão, né, gente? Porque se fosse asfalto, eu tinha torrado. Torrado meu pé. Então... Pegamos... É... Ficamos caçando a casa da Nivea. Não achamos. Minha sapatilha se repartiu ao meio. A Mirela e eu ficamos sorrindo mesmo. Porque não tinha mais o que fazer, né? A sapatilha simplesmente acabou-se. Se repartiu. E... É... Eu acho que isso por causa daquela aguinha que minha mãe tava limpando lá a área. E vingou um pouquinho... É... Caiu um pouquinho, assim, de água. Só por isso, gente. É... Que sapatilha de ótima qualidade, né, gente? Tá, tudo bem. É... Lá se vai eu descalça, mas minha amiga Mirela, procurar a casa da Nivea. Tá? A gente foi, caçou a casa da Nivea. E aí eu percebi que eu sabia onde é que ficava. Porque eu já tinha passado lá na frente da casa da Nivea. Um monte de vez pra procurar... Procurar não. Pra ir buscar leite numa chácara que tinha perto de lá, entendeu? Tá, tudo bem. Encontramos a casa da Nivea. Chegamos. Pegamos. Gravamos o vídeo. Tudo certinho. Maravilha. Chuchu. Beleza. Tá, tudo bem. É... Pegamos, gravamos o vídeo. A gente fazendo o bolo. Tivemos que pegar o ovo da galinha pra poder fazer o bolo. Já que lá tinha a galinha, né, gente? Então... Tá. É... Lá se vai eu e minha amiga Mirela voltando pra casa. E... A Mirela falou assim... Deixa... Eu vou levar o bolo pra casa. E amanhã, um dia de ir pra escola pra apresentar lá o vídeo, lá... É... Eu vou levar o bolo. Tá, tudo bem. Eu desci pra minha casa. Ela subiu pra casa dela. É... E... Eu não aguento. Não aguento esse caminhão. Não aguento. Tá, ela subiu pra casa dela. Eu desci pra minha. Chegou o outro dia. O outro dia de ir pra escola. E... Lembra do vídeo que eu falei que precisava gravar? É... Realmente, minha amiga Nivea... É... Ela gravou o vídeo. Só que... Houve um... Um pequeno... É... Um pequeno... É... Problema. Ela não conseguiu levar o vídeo. Ela não conseguiu levar o vídeo. Por quê? É... Deu algum problema. Não sei se foi com o celular. Ou se foi com... Com o vídeo que... É... Pra ter colocado, eu acho, que um pendrive. Alguma coisinha do tipo. Eu não me lembro mais. Minha memória é de... Sei lá. Um guaxininho. Tá. Tudo bem. É... Pegamos. Chegamos lá. Aí tava lá eu. Nivea. Vitória. Nivea chegou. Falou que não tinha como trazer o vídeo. Porque deu tal problema com o vídeo. Que não sei o que lá. Tá. Tudo bem. E ficamos lá. Esperando minha amiga Mirelle. Trazer o bolo. Da apresentação do trabalho. Que, aliás, valia nota. Né, gente? Se é um trabalho, vale nota. É... Lá. Eu. Esperando. Esperando. É... Aí eu comecei a pensar. Isso... Isso... Parece que vai dar ruim. Porque... Porque nada que foi pra dar certo. Deu certo. Deu tudo errado, gente. A gente encontrou um cara cagando no meio do caminho. Minha sapatilha nova que eu tinha acabado de comprar. Rasgou. A gente não tava encontrando caminho pra casa da Nivea. Tá. Tudo certo. É... Tudo certo não. Tudo errado, né, gente? Aí, do nada. Absolutamente. Do nada. A Mirelle chega. Ela chegou. Ela disse. Ela simplesmente falou. Calma, calma. Ele respira. Meu irmão... Comeu... O bolo. Meu irmão comeu o bolo. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Meu irmão comeu o bolo. O bolo. O bolo do trabalho. O daqui eu apresentava que valia a nota. Não, eu só fico imaginando o bolo lá na geladeira da Mirelle. O irmão dela indo lá comer o bolo. No nosso trabalho. Ai, gente. Eu não tô chorando, não. Parece que eu tô chorando. Mas tá dando vontade. É sério. O irmão dela tinha comido o bolo, gente. O bolo do trabalho, gente. O do trabalho. Desculpa, gente. Eu tive que parar de gravar. Porque eu precisava me recompor. E toda vez que eu lembro dessa história, me dá uma grande vontade de rir e uma vontade de chorar. Eu tive que parar de gravar. No final, minha amiga falou, calma, meus pais vão trazer outro bolo. E, na verdade, eles trouxeram mesmo outro bolo. Foi um bolo comprado. Mas eles trouxeram. Na hora de apresentar o vídeo lá, que não tinha vídeo, porque deu aqueles problemas. Na hora de apresentar o bolo, não tinha bolo também, porque também deu tudo errado. E a gente contou a situação pro professora. E, no final, a sala inteira riu. 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 Porque não tinha como, gente. Não riu dessa história. Que o irmão dela tinha comido o bolo. Ai, Senhor. Moral da história. Não é nada ruim que não possa piorar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tá? Tchau. Tchau. Até mais. E lembre-se. Não há nada ruim que não possa... Tchau.